Começa aqui mais um programa Anatur na TV. Hoje o último dia do mês, terminando aí o mês de maio. Vamos levar boas vibrações para o mês de junho que se inicia amanhã. E hoje vamos falar de três viagens que fizemos aí nas últimas semanas, juntinho aqui com a Natur Turismo. Então roda a vinheta e fique até o final. Marque já os amigos, você que viajou. E para você que quer ver como foi as nossas viagens, acompanhe até o final. E hoje vamos falar de três viagens que nós fizemos aí. Claro, seguindo toda a norma de segurança. Lembrando, a Natur tem autorização para fazer viagem em alguns pontos que já está liberado. Temos o selo do Ministério do Turismo autorizando a fazer as nossas viagens. E uma de nossas viagens foi para o Hopi Hari. Muita gente esperou essa viagem. Foi incrível o nosso passeio. Então veja algumas fotos aí desse passeio que nós tivemos aí. Acompanhe juntinho com a gente em alguns vídeos também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E tivemos também para Termos Lajanjais em Olímpia. Foi um dia maravilhoso, o pessoal super animado. O dia estava incrível, o sol, apesar de ser mês de maio, tivemos um tempo maravilhoso e Termos Lajanjais, as águas são quentinhas, então é uma delícia esse parque. Então acompanhe aí também algumas fotos e alguns vídeos mostrando para você o parque Termos Lajanjais. Agora estamos na parte do Play Kids, das crianças, maravilhoso também, aqui perto do lendário Termos Lajanjais, um parque completo para toda a família. E agora que a gente já conheceu o mini zoológico, olha isso, pessoal! Vinha aonde a gente está! Estamos aqui na parte do lendário, do Play Kids, é isso mesmo! Vão conhecer comigo? Alô, galera do meu canal, Ana Oliveira. Hoje estou apresentando para vocês o Termos Lajanjais. Vou apresentar esse parque sensacional, seguindo aqui todas as normas da família sanitária. E agora nós vamos no mini zoológico aqui. A gente já andou pela piscina de onda, tem várias piscinas térmicas. Agora vamos ali no mini zoológico? Vem comigo! Agora nós estamos aqui no mini zoológico do Termos Lajanjais. Venha conhecer comigo, vou mostrar tudinho aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E agora a gente vai para um breve intervalinho com os nossos patrocinadores, mas não perca que ainda tem mais uma viagem aí que será a Capitólio. Então, fica até o final que vai ser incrível! Metamorfose Salão também com espaço masculino, com cortes tradicionais e modernos e barbearia. Metamorfose Salão, o espaço para toda a família. Agende seu horário. WhatsApp nove, oitenta e dois sessenta e oito, trinta e quatro quarenta e um. Ou nove, oitenta e dois vinte e oito, setenta e cinco sessenta e quatro. Metamorfose Salão, Avenida Doutor Jorge Tibiriçá. Quinhentos e setenta e um, loja quatro, no centro de Pinda, no espaço do estacionamento do Supermercado Dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vocês viram no começo do vídeo, duas viagens aí que nós mostramos para vocês. Foi uma das viagens, né? Escolhi essas para você, Termos Laranjais e Hopi Hari. E agora vamos falar da viagem que tivemos ontem, Capitólio. Fomos com um grupo também excelente. Fizemos uma viagem maravilhosa. O tempo estava perfeito, apesar de ser Minas, achamos que ia pegar um tempo frio. Não, estava maravilhoso. O dia com sol. E eu me surpreendi. A cidade de Capitólio está toda estruturada. As lanchas com mais segurança. O mirante do cânion tem um deck agora para tirar foto. Com segurança, salva-vida, banheiro, bar e o preço também melhorou muito. Então, convido vocês a conhecer essa nova estrutura em Capitólio. Mostrando aí para vocês as fotos e os vídeos que nós fizemos ontem lá. E temos viagem marcada para lá também em setembro. Temos com bate-volta e hospedagem. Então, veja e acompanhe nossas páginas próximas viagens. O mirante do cânion, olha como ficou modificado aqui essa ponte maravilhosa. Vamos tirar várias fotos nos cachoeiros. Agora está toda estruturada aqui em Capitólio. Vale muito a pena ir no mirante do cânion. Ainda estão construindo. E esse foi o programa de hoje. Mostrando aí para vocês como foi as nossas viagens. E teremos muito mais, se Deus quiser. O turismo está voltando aí aos poucos. São limitados os números de pessoas que a gente pode levar com as seguranças necessárias. Mas estamos aí retomando, graças a Deus. E aproveitando, gostaria de agradecer aos patrocinadores aqui do programa. Metamorfose, Salão Metamorfose. E também Paula Pratas. E agradecer também as pessoas que patrocina o Face. Ana Arthur, Ana Oliveira. Feita de Luz, que foi feito bronzeamento, Ana Oliveira, com Roberta. Bazar das Amigas, com Elizabeth Camargo. Espaço A2 da Montanha, com Alfredinho Cruz. E também Lana Li, especialista em cabelo zafros. Para você também que quer anunciar aqui no Vale Ver TV, tem esse e muitos outros programas também. Com um longo alcance em todo o Vale do Paraíba. Para você que quer anunciar também, através das redes sociais. Entre em contato no telefone que está no descritivo. E faça parte dessa equipe que cresce cada vez mais. Pessoal, um super abraço. Se Deus quiser, semana que vem estaremos mostrando aí mais viagens para você. O meu super agradecimento a todos que foram nessas viagens aí que nós mostramos. E que venha muito mais. Papai do Céu abençoe o nosso mês de junho. E esse segundo semestre que vem por aí. Até o próximo programa que vem, a partir das 20 horas, toda segunda-feira. Anatur, juntinho com você.